Os deputados estaduais votaram ontem em definitivo a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para esse ano. Mais detalhes com a repórter Edriza Borges. A última sessão extraordinária híbrida na Assembleia Legislativa teve início com a apresentação de diversas matérias. Apenas dois projetos da Governadoria do Estado foram aprovados em fase de segunda discussão e votação, o que permite os contribuintes negociarem débitos com a Secretaria de Economia do Estado e a LOA, Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021. Finalmente, terminamos de aprovar em segunda votação e agora o orçamento para 2021 será entregue ao governo e tenho certeza que fará um grande trabalho e muitos resultados bons serão para o Estado de Goiás. Então é importante porque o governo vai fazer com que os seus ideais, os seus projetos, sejam executados. E também atendendo os três poderes, executivo, legislativo e também judiciário. O governador Ronaldo Caiado, muito transparente, apresenta uma peça orçamentária, repito, que aproxima-se da realidade com o déficit orçamentário. Evidentemente, cortando despesas, reduzindo o custo da máquina pública, estamos buscando equalizionar e, evidentemente, reduzir o déficit. Ao final da sessão extraordinária, o presidente Lissau Hervieira fez um balanço dos trabalhos realizados durante o mês de janeiro e também falou sobre a expectativa da posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, marcada para o dia 1º de fevereiro. A gente conseguiu equilibrar as finanças do Estado ao lado do governador. A Assembleia foi extremamente importante para poder fazer todas as votações necessárias e conseguimos, junto com os deputados da base aliada, através de um debate que é salutar aqui no Parlamento, respeitando sempre as oposições e as posições contrárias às matérias que vieram, mas conseguimos romper todos esses desafios, essas dificuldades, os obstáculos. E agora é planejar um segundo bienio com muito trabalho, valorizando sempre a estrutura da Assembleia Legislativa, mantendo a nossa independência, mais harmonia entre os poderes e conseguindo, de fato, ajudar o Estado a sair dessa crise. A situação econômica do Estado ainda não é confortável, é uma situação de dificuldade e entre as necessidades e as possibilidades existe aí uma diferença. Então, nós sabemos que o governo quer, e todo o governo quer, fazer o melhor para a nossa população e para as categorias e também investir os recursos em todas as áreas necessárias, mas também sabemos que, às vezes, não há possibilidade disso acontecer. Então, com esse equilíbrio e com uma condução coerente, através do diálogo, da transparência, mas nunca deixando de lado a independência, nós vamos conduzir aí a nova mesa diretora desse segundo mandato, do segundo bienio. E tenho certeza que nós vamos conseguir conduzir com transparência, com diálogo, mas sempre pensando no melhor da nossa população.